A primeira nota de corte dos cursos oferecidos no Sistema de Seleção Unificada, o Sisu, já foi divulgada. Os estudantes que fizeram a inscrição podem acessar o portal e avaliar se mudam ou não as opções registradas. E quem ainda não fez pode escolher, com base nessa nota, as melhores opções. Quem tem mais informações sobre o Sisu é a repórter Thaisa Dias. Olá Thaisa, boa noite. Boa noite, Carandina. Até agora há pouco, às sete horas da noite, quase dois milhões de estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2015, já tinham feito também a inscrição no Sisu. Ter feito o Enem é o primeiro critério para participar da seleção. O segundo é não ter tirado nota zero na redação. Isso porque a seleção funciona da seguinte forma. As vagas ficam ali listadas por instituição, por curso e por turno e os candidatos vão se inscrevendo. Cada um pode fazer até duas opções de curso, informando as prioridades. A partir do segundo dia, que é hoje, o sistema calcula e divulga diariamente a nota de corte, que é uma estimativa da nota mínima para o candidato ser aprovado nesse curso. E a partir dessa nota, o candidato pode mudar as opções que ele já fez e escolher, de repente, uma outra opção que se adapta melhor à nota que ele tirou no Enem. Esse ano, são 228 mil vagas em 131 instituições de ensino superior públicas do país. Os cursos de engenharia são os que têm mais vagas, seguidos pelos de pedagogia e administração. A região nordeste é a que tem mais oportunidade. São mais de 90 mil vagas. E os estudantes têm até às 11h59 da noite, da quinta-feira, dia 14, para fazer a inscrição no Sisu. Até lá, eles podem mudar as opções que fizeram de cursos quantas vezes precisarem. A nota de corte ainda vai ser divulgada mais duas vezes. Amanhã, dia 13, e na quinta-feira, dia 14, às 9 horas da manhã. E aí, os estudantes têm que ficar ligados para acompanhar a divulgação dessas notas de corte e fazerem as melhores escolhas. É com você, Carandina. Tá bem, Thaís, a gente volta com você em um minuto. E o resultado da chamada única vai ser divulgado no dia 18 de janeiro. Os candidatos selecionados vão fazer a matrícula nos dias 22, 25 e 26. Quem não for selecionado pode participar da lista de espera de 18 a 29 de janeiro. O endereço da página do Sisu é o sisu.mec.gov.br.